O deputado Marcos Rogério falou a respeito do trabalho da comissão, do trabalho que está sendo realizado pela comissão, que é um trabalho importantíssimo. Aliás, essa comissão mais parece uma CPI da doutrinação, porque nós temos ouvido tanta gente fazendo depoimentos absolutamente chocantes a respeito do que ocorre nas escolas e nas universidades brasileiras, e realmente isso aqui está mais parecendo uma CPI da doutrinação. Muito bem, ele disse que o projeto está sendo debatido, que poderá ser notificado e, por fim, até rejeitado. Pela comissão. O parlamento está debatendo. O parlamento tem o dever de debatir e está debatendo. Então, inclusive, o que a presidente da UBS... Sim, perfeito. Em um determinado momento, vem o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e solta uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. O que é muito grave, o que é gravíssimo. Quer dizer, está interferindo no trabalho livre do parlamento, para fazer uma nota técnica, sem a menor atribuição legal, ela não tinha atribuição legal para fazer isso, estou falando da doutora Débora, não tinha atribuição legal para fazer isso, fez com o objetivo de minar o projeto do meu parlamento. Isso é muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção, já que você falou também, em Stalk Live, para eu ter uma fala da doutora Débora Duprat, nessa nota técnica. Diz, para vocês verem o tipo de visão que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem a respeito da religião. Então, diz a doutora Débora Duprat, a escola é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas, que é assim que ela se refere, a religião, a crença dos indivíduos, é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então, o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. Isso está escrito aqui. É muito grave. Isso fere um estado lá. Eu gostaria até de ouvir uma explicação, porque isso está escrito na nossa tela. Eu gostaria, então, de ouvir a procuradora Débora Duprat, procuradora, em relação a esse tema. Bom, primeiro aqui, em relação a esse tema, o senhor Legib fez uma representação contra mim, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que foi integralmente rejeitada. Primeiro porque, como qualquer cidadão, como qualquer participante do processo democrático, eu louvo a iniciativa dos debates, a Procuradoria Féu dos Direitos do Cidadão fez uma nota para apresentar ao Parlamento. Ela, em nenhum momento, usurpou, como reconheceu ao Conselho Nacional do Ministério Público, atribuição de quem quer que seja. Porque a manifestação sobre a compreensão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de um projeto de lei é prerrogativa de qualquer pessoa, principalmente de um espaço institucional que tenta defender direitos do cidadão. A questão é trazida a respeito das ideologias religiosas, é a defesa intransigente do Estado do Estado do Estado. O que nós estamos vivendo, na atualidade, é uma ameaça muito grande à laicidade do Estado. Quero fazer uma observação em relação ao acesso à informação. Eu acho que o aluno tem direito a ser... Mas a informação não pode ser uma informação parcial, ela tem que ser uma informação plena. E há direitos dos professores também. Há direitos dos professores fartamente iniciados na Constituição. Principalmente a valorização do profissional, a liberdade de transmitir o seu conhecimento da maneira como lhe convém. Acho que temos aqui uma visão equivocada de educação. A educação que só se limita à transmissão do conhecimento que está escrito em livros, em obras. A educação não é isso. Cada vez mais se luta por uma educação que faça a crítica do ambiente social. Uma escola sem paredes, uma escola que esteja inserida na comunidade. Há a discussão sobre o processo, esse processo que tivemos tão recentemente. É uma discussão própria da escola. Porque nós estamos aqui formando cidadãos e cidadãs. A escola se serve a isso e não simplesmente nós reproduzirmos para a criança e para o adolescente aquilo que já vem inscrito nos livros escolares, nos livros de história. É uma má compreensão da educação, principalmente de uma educação libertadora. Uma educação que dê conta das transformações operadas por essa Constituição. Nós não podemos ter uma escola que ela endorce apenas uma visão de que nós estamos aqui para servirmos a determinados fins, a determinados valores. Senhores, infelizmente, nosso deputado, você que acompanhou o nosso debate, antes de me despedir de todo mundo, eu quero chamar a atenção ao seguinte. O deputado Marcos Fabelli falou que a comissão, muito provavelmente, vai aos estados... Então, vamos lá.